Aqui de João Pessoa, após ser espancado durante um suposto assalto, o repórter Thaís Aureliano, ao vivo, tem mais informações. Não deu muito bom para os bandidos, não, esse final de semana não. Traz aqui. Me conta essa história, Thaís. Parece que eles levaram um piau. A coisa não está muito boa não, viu? Cidade em ação. A noite dessa sexta realmente movimentou aqui a unidade de saúde, o trauma aqui da capital. Um homem de 49 anos foi vítima de agressão física no bairro Varadoura. A polícia investiga essa versão de um suposto assalto. Este homem estaria nessa região central da cidade, quando foi abordado por um bandido que o roubou. E após o ser roubado, ele foi agredido fisicamente. Por isso precisou de atendimento médico. A equipe do Sambu foi até o local, fez o resgate e trouxe a vítima aqui para a unidade de saúde. Vamos ver o que o profissional que trabalhou nessa ocorrência falou do caso. Veja. Ele disse que foi o assalto, levou o celular dele, lá do lado de cuidar das armas, sentiu que tocar a rodoviária, a pé, e um cara estava no celular, o cara tomou o celular. Ele disse que começou uma luta, procurou os dois, aí apareceu mais outro cara. Aí nesse momento foi que o cara agrediu ele para pegar este pau. Bateu muito nele, estava com os edema na região occipital, pariental e zígumato. Ele tinha escolhações em todo o corpo, na região dos membros inferiores, membros superiores e na região da cabeça. O sentimento orientado no momento, mas a princípio ele esteve em desmaio. A médica achou melhor trazer aqui para fazer uma avaliação. Washington, assim como a vítima anterior, que eu falei agora há pouco, né, de acidente de moto do bairro José Américo, essa vítima de agressão física do Varadouro também já recebeu a alta por volta das 10 horas da manhã, segundo o boletim médico. Eu volto com você. Olha, por sorte o cidadão passava gente do local porque o bandido poderia ter feito um mal maior, né. O cara poderia ter agredido de forma muito mais truculenta do que agrediu esse cidadão. Perde o seu bem e ainda é agredido por bandidos. Isso aconteceu no centro da cidade. Infelizmente, mais uma vez, agora, um dia cai. Pelas câmaras de segurança onde ele foi agredido, a polícia pode chegar. É por isso que eu estou dizendo. Não se assuste que um dia vocês vão ter que pagar. Muito bem.